Deboche Girls, elas também podem Pode escutar essa daqui, já tá ligado né, já vem antes a me dar canovite porra A tropa tá na pista, vai ter que respeitar DJ Rayon Silva, DJ Thales Oliver A Deus está crescendo, cheio de emoção Bosh, 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 bosh A Deus está crescendo, cheio de emoção E eu já vou pegar o filé com composão Dance com a troca, dance com emoção Eu sou a torreta da nova geração Dance com a troca, dance com emoção Eu sou a torreta da nova geração Pode escutar essa daqui, já tá ligado né, já vem antes a me dar canovite porra A tropa tá na pista, vai ter que respeitar Dance com a troca, dance com emoção Dance com a troca, dance com emoção